A cruz como marca do Cristo. Não é só essa cruz de madeira, né? Qual é a marca do Cristo? É a marca da renúncia dos interesses pessoais para o coletivo. Toda vez que a gente lembra do Cristo, as pessoas falam, eu me lembrei da cruz. Não. A marca do Cristo é a marca da renúncia. Então não há como eu dizer que eu quero seguir o Cristo, que eu quero ser do Cristo, mas não quero a marca do Cristo. Como assim? A gente quando está lá numa loja e gosta daquela marca pela qualidade, a gente traz a etiqueta junto. Como é que eu quero o Cristo e não quero a etiqueta? Qual é a etiqueta do Cristo? É da renúncia. Então Jesus, no tempo todo, no Evangelho, todos os momentos ele vai nos oferecer lições para pautar a nossa vida em outros padrões. Ah, eu não sei como eu lido com o outro quando o outro me magoa. Abre o Evangelho, está lá. O que Jesus falou quando o outro? Sobre a questão do perdão. Sobre a questão da indulgência. Sobre a questão do inimigo. Sobre aquele que pede cada vez mais para nos implicar. Está lá no Evangelho. Mas a gente não quer estudar? A gente não quer conhecer do Cristo e quer usar a marca do Cristo sem conhecer da marca? É por isso que a gente entra em conflito. Porque se a gente conhecesse bem do Cristo, a gente não iria se enganar. Então quando a gente passa num lugar e diz assim, Rale, eu vou entrei numa religião e lá as pessoas resolvem meus problemas. E eu vou ter carro, eu vou ter sucesso, eu vou casar com uma pessoa maravilhosa, eu não vou ter mais problema de doença. Espera aí, que marca é essa? Essa não é a marca do Cristo. Em momento nenhum. Então a gente tem que começar a entender o que a gente está buscando. O que que nós estamos buscando? É quando a gente se pergunta, o que que eu estou buscando na religião? O que que eu estou querendo? Será que pelo fato de ser médium, ser religioso, eu acredito que vai ter um tapete vermelho para eu passar? Eu acredito que eu não vou ter problema, que a espiritualidade vai me tirar o problema? Quem foi que falou isso? Não. De maneira alguma. Nós pedimos essas situações que vão nos levar a compreender melhor as nossas dificuldades, fortalecer a nossa fé e a nossa perseverança em nossas decisões e não retroceder mais aquelas questões antigas, pela dor. A dor vai nos fazer lembrar que aquilo dói. Então ninguém pode tirar isso por mim, não. Ninguém tira. Isso não foi colocado. Então a gente começa a ver a nossa cruz. E a gente se pergunta, qual é a nossa cruz? Qual foi o momento que a gente não entendeu ainda e não agradeceu essa cruz que a gente carrega e fala, olha, está muito mais leve. Aprendi a lidar com essa situação. Quanto eu estou aprendendo nessa situação? Como eu mudei minha maneira de ver, de pensar, de olhar?